A HISTÓRIA DOS HEBREUS Flávio José Parte 9 Capítulo 5 Descrição do Tabernáculo Estando assim preparada todas as coisas, os vasos de ouro e de cobre, os diversos ornamentos e as vestes sacerdotais, Moisés, depois de anunciar que aquele seria um dia de festa e que cada qual, segundo as suas posses, ofereceria um sacrifício a Deus, começou a fazer o tabernáculo, deste modo. Ordenou primeiro que se fizesse um cercado, no meio do qual o tabernáculo deveria ser construído medindo 100 côvados de comprimento e 50 de largura. Havia de cada lado, no sentido do comprimento, 20 colunas de bronze e 10 no fundo, no sentido da largura, cada uma com 5 côvados de altura. As suas cornijas eram de prata, com anéis também de prata. As suas bases, que eram de bronze e dourado, tinham longas pontas por baixo, para serem fincadas na terra, semelhante às que se põem na extremidade das lanças. Havia na extremidade inferior de cada coluna um prego de cobre, sendo que a parte que sobressaía da terra tinha um côvado de alto, e aí amarravam-se cabos, os quais passavam pelos anéis para se fixarem no teto do tabernáculo e assim firmá-lo contra a violência dos ventos. Um grande véu de linho estendido em redor, desde as cornijas até a base, cercava como um muro todo o recinto. Assim, eram os dois lados e o fundo. À frente desse recinto tinha também 50 côvados, e havia nessa extensão uma abertura de 20 côvados, para servir de entrada. De cada lado da abertura existia uma coluna dupla de bronze revestida de prata, exceto a base. Essa dupla coluna era seguida, para dentro do recinto, por três outras colunas, dispostas de cada lado em linha reta, em distância proporcionada para formar um vestíbulo de cinco côvados de extensão, que também era cercado, como o resto do recinto, por um véu de linho. Um outro véu de 20 côvados de comprimento e cinco de altura pendia à entrada e à saída. Era tecido de linho, púrpura e jacinto, e reproduzia diversas figuras, nenhuma, porém, de animal. Havia dentro do vestíbulo um grande vaso de cobre sobre uma base do mesmo metal, de onde os sacerdotes tomavam a água para lavar as mãos e borrifar os pés. Moisés mandou colocar no tabernáculo do meio, mas voltou-lhe à entrada para o oriente, a fim de que o sol, ao nascer, alumiasse com os primeiros raios. O tabernáculo media trinta côvados de comprimento e doze de largura. Um de seus lados estava voltado para o sul, o outro para o norte e o fundo para o ocidente. Cada lado era composto de vinte pranchas de madeira cortadas em ângulo reto, cada uma com um côvado e meio de largura e quatro dedos de espessura, em todas revestidas com lâminas de ouro, e havia por fora de cada prancha dois ferrolhos, um no alto e o outro embaixo, que passavam através de dois anéis, os quais prendiam as pranchas umas às outras. O lado do ocidente, que era o fundo do tabernáculo, era composto de seis peças de madeira dourada, de todos os lados, e tão bem unidas que parecia uma só. Vê-se pela descrição das peças que compunham cada um dos lados, que elas chegavam todas juntas ao comprimento de trinta côvados, pois havia vinte delas e cada uma tinha um côvado e meio de largura. Quanto ao que se refere ao fundo do tabernáculo, as seis peças de que falamos atingiam apenas nove côvados, e aí se unia uma de cada lado, de mesma largura e altura que as outras, porém muito mais grossas, porque deviam ser postas nos ângulos desse edifício. No meio de cada uma dessas peças, havia um prego dourado, e todos os pregos estavam colocados numa mesma linha, de tal modo que se defrontavam todos. Grandes bastões dourados, medindo cinco côvados cada um, estavam nesses pregos, e uniam todas as pontas, porque os bastões encaixavam-se uns nos outros. Quanto à parte posterior do edifício, além dos ferrolhos de que falei, que prendiam as pranchas, ela era firmada por meio de um bastão dourado que passava, como os outros, pelos anéis das peças de madeira. As extremidades dos que firmavam os dois lados, vindo todas a cruzar-se nos ângulos da construção, encaixava-se umas às outras, e unia de tal modo os lados do tabernáculo, que ele não podia ser derrubado pela violência do vento. Quanto à parte interna do tabernáculo, a sua extensão era dividida em três partes, de dez côvados cada uma, medindo dez côvados de fundo. Nessa parte dianteira havia quatro colunas de mesma matéria e forma, cujas bases eram todas semelhantes às que mencionamos há pouco, e estavam colocadas a igual distâncias entre si. Os sacerdotes podiam transitar por todo o resto do tabernáculo, mas o espaço contido entre as quatro colunas era inacessível, e ali não lhes era permitido entrar. A exata divisão do tabernáculo em três partes era a figura do mundo. A do meio era como o céu, de onde Deus habita, e as outras, que estavam abertas para os sacerdotes, representavam o mar e a terra. Puseram à entrada cinco colunas de ouro sobre bases de bronze e por cima do tabernáculo estenderam véus de linho cor de púrpura, jacinto e escarlate. O primeiro desses véus tinha dez côvados quadrados e cobria as colunas que separavam esse lugar tão santo de todo o resto, a fim de impedir a vista dos homens. Tudo isso era chamado santo, mas... Perdi. Nossa, eu perdi. Só um minuto aqui, pessoal. Aliás, me desculpe pela voz, tá? Eu realmente estou rouco. Não é ensaio desta vez. Achei. O segundo véu era semelhante ao primeiro, tanto na matéria quanto no tamanho, no tecido, e nas cores. Estava fixado no alto por presilhas e descia cobrindo até a metade as cinco colunas. Era o lugar por onde entravam os sacerdotes. Havia sobre esse véu um outro com anéis, pelos quais passavam um cordão, para o arriamento, principalmente nos dias de festa, a fim de que o povo pudesse ver o primeiro véu, que estava cheio de figuras. Nos outros dias, principalmente quando o tempo não era bom, o segundo véu, feito de um pano apropriado, resistente à chuva, era estendido por cima do outro, para resguardá-lo. Observou-se ainda após a construção do templo, disse por um pano semelhante à entrada. Havia, além disso, dez panos de arras, cada um medindo vinte e oito côvados de comprimento e quatro de largura. Estavam tão bem presos, com presilhas de ouro, que pareciam formar uma única peça. Serviam para cobrir toda a parte superior e todos os lados do tabernáculo, faltando apenas um pé para tocarem a terra. Havia também outras onze peças de mesma largura, mais longas, porém, medindo cada uma trinta côvados de comprimento. Eram tecidas em pelo, com tanta arte como as de lã, e estavam estendidas por fora, sobre as outras peças de panos, que ornavam o interior. Elas se uniam todas no alto, pendiam até quase a terra e formavam como que uma espécie de pavilhão. A undécima dessas peças servia para cobrir a porta. Todo o pavilhão estava coberto de peles de cabra, para preservá-lo da chuva e dos ardores do sol. Quando era descoberto, não podia ser visto de longe sem admiração, porque o brilho de tantas e tão diversas cores fazia que se julgasse ver o céu. Capítulo 6 Descrição da arca que estava no tabernáculo 117 Êxodo 37 Foi o tabernáculo construído dessa maneira e fez-se, depois também, uma arca consagrada a Deus. Era de madeira incorruptível, a qual os hebreus chamavam Euron. Tinham cinco palmos de comprimento, três de altura e outros tantos de largura, e era inteiramente coberta por dentro e por fora com lâminas de ouro, de modo que não se via a madeira. A sua coberta estava tão firme e tão fortemente presa com pregos de ouro que parecia formar uma única peça. Havia anéis de ouro nos seus dois lados maiores, que atravessavam toda a madeira, e grandes bastões dourados que se punham nos anéis para transportar a arca segundo a necessidade, pois não se serviam de cavalos. Os levitas e os sacerdotes a levavam nos ombros. Havia por cima da arca duas figuras de querubim com asas. Segundo Moisés, observara perto do trono de Deus, pois nenhum homem antes dele disso tivera conhecimento. Ele pôs na arca as duas tábuas, as quais estavam escritos dez mandamentos, cada uma das quais continha cinco, dois e meio numa coluna e dois e meio na outra. E ele colocou a arca no santuário. Capítulo 7 Descrição da mesa do candelabro de ouro Moisés também pôs no tabernáculo uma mesa semelhante às que haviam no templo de Delfos. Tinha dois côvados de comprimento e um de largura, e três palmos de altura. Os pés que a sustentavam eram quadrados, desde o alto até a metade, porém da metade até embaixo, eram inteiramente semelhante aos dos leitos dóricos, e entravam quatro dedos no chão. Os lados dessa mesa eram fundos para receber um ornamento feito em cordão aberto, que prendia tudo, tanto no alto como embaixo. Havia no alto de cada um dos pés, por fora, um anel para se passar um bastão de madeira dourada, que não se podia tirar facilmente, pois este não passava no sentido do comprimento da mesa, de um anel ao outro, mas apenas ultrapassava em muito pouco esse anel. E era fundo nesse lugar, para receber um outro bastão, que era colocado segundo a altura da mesa e preso por baixo, de modo que este último, sustentando a extremidade do primeiro, que passava pelo anel, fazia com que o primeiro bastão servisse de apoio firme para se levar nas viagens toda a mesa, de um lugar ao outro. Ela era colocada ordinariamente ao lado norte do tabernáculo, bem perto do santuário, e punha-se por cima doze pães sem fermento, uns sobre os outros, seis de um lado e seis do outro, feitos de farinha pura. Havia em cada um desses pães dois gômeres, que é uma medida que os hebreus se servem e que corresponde a sete coros áticos. Punham-se também sobre esses pães dois vasos de ouro cheios de incenso. Ao fim de sete dias, e no dia em que chamávamos sábado, tiravam-se os doze pães para se colocarem outros em seu lugar. E disso direi depois a razão. Em frente à mesa, do lado sul, havia um candelabro, de ouro não maciço, mas oco por dentro, que pesava cem minas, as quais os hebreus chamam sincares, que perfazem dois talentos áticos. O candelabro era adornado com pequenos corpos redondos, lírios, maçãs, romãs, pequenas taças, em número de setenta, que se elevavam desde o alto da haste até o alto dos sete braços de que se compunham, e cujo número se referia aos sete planetas. Esses sete ramos eram simétricos. No alto de cada um havia uma lâmpada, e todas elas estavam voltadas para o oriente e para o sul. Êxodo 30 Entre a mesa e o candelabro que estava atravessado, havia um pequeno altar sobre o qual se queimavam perfumes em honra a Deus. Esse altar, que tinha um côvado de quadrado e dois de alto, era de madeira incorruptível, revestida como uma lâmina maciça de cobre. Havia por cima um braseiro de ouro, em cujos cantos haviam coroas. Também de ouro, com grandes anéis, nos quais se passavam bastões a fim de que os sacerdotes o pudessem carregar. À entrada do tabernáculo estava outro altar, com cinco côvados de quadrado e três de alto, coberto também por uma lâmina de cobre. Estava adornado por cima com muito ouro. No lugar em que sobre o outro havia um braseiro, nesse havia uma grelha, através da qual o carvão e a cinza caíam em terra, porque não tinha pedestal. Perto desse altar estavam funis, frascos, turíbulos, taças e outros vasos necessários para o serviço divino. E tudo isso era de ouro muito puro. Capítulo 8 Vestes e ornamentos dos sacerdotes e do sumo sacerdote. 119 Devemos agora falar das vestes, tanto dos sacerdotes, as quais os hebreus chamam Shanes ou Hanes, quanto aos do sumo sacerdotes, as quais chamam Anarabahem. Começaremos pelos comuns dos sacerdotes. Aquele que ia oficiar era obrigado, segundo a lei, a ser puro e casto. Ele revestia-se de uma veste chamada Manahás, isto é, que segura forte uma espécie de calção de linho retorcido que se prendia nos rins. Colocava por cima uma túnica de um duplo tecido de lã e linho, ao qual chamava Retonem, porque o linho se chama Retom. Ela descia até os calcanhares, era muito justa no corpo e tinham também mangas muito estreitas para cobrir os braços. A túnica era presa sobre o peito, um pouco abaixo das espáduas, com um cinto da largura de quatro dedos, o qual era de tecido fraco, de maneira que se parecia como uma pele de cobra. Diversas flores e figuras nele estavam representadas, com linho de cor escarlate púrpura e jacinto. Essa cinta dava duas vezes a volta em torno do corpo. Era atada na frente e depois caía até os pés, a fim de tornar o sacerdote mais venerável ao povo quando não estava oferecendo algum sacrifício. Pois, quando o oferecia, atirava a cinta sobre o ombro esquerdo, a fim de ficar mais livre para desempenhar seu ministério. Moisés chamou a esse cinto abanete e nós o chamamos hoje de emian, nome que tiramos dos babilônios. A túnica não tinha pregas e possuía uma grande abertura em torno do pescoço, que era presa na frente e atrás com colchetes, que se chamavam Massabazen. Ele usava uma espécie de mitra que não lhe cobria mais que a metade da cabeça e que ainda hoje se chama Masnaefite, Masnaenfite, tinha a forma de uma coroa e era de tecido de linho, mas muito grossa por causa das muitas pregas. Colocava-se por cima uma toca de pano muito fino que cobria a cabeça e descia até a fronte, ocultando as costuras e pregas dessa coroa. Era presa com muito cuidado para que não caísse durante o sacrifício. Essas eram as vestes do sacerdote. quanto às do sumo sacerdote, além do que acabo de dizer, ele se revestia de uma túnica cor jacinto chamada metir que lia até os calcanhares. Ele assingia com um cinto semelhante ao de que falei, exceto que era entrelaçado de couro. A parte inferior de seu vestuário era ornamentada de franjas com guisos e campainhas de ouro, entremeadas de maneira igual. Essa túnica, que era toda uma só peça, sem costura, não era aberta de lado, mas de alto a baixo, isto é, por trás, desde o alto até abaixo das espáduas e na frente apenas até a metade do estômago. Para o adorno desta abertura, colocaram-se bordados, como também naquelas feitas para passar o braço. Por cima dessa túnica punha-se uma terceira veste, chamada éfode, parecida com a que os gregos chamam epomes, cuja descrição é esta. Tinha um côvado de comprimento, mangas e era como uma espécie de túnica curta. Era de um tecido tingido com várias cores e misturado com ouro e deixava sobre o meio do peito uma abertura de quatro dedos enquadrado. A abertura era coberta por uma peça de pano semelhante ao do éfode. Os hebreus chamam-no esen e os gregos lojion, que significa em língua vulgar racional ou oráculo. Tinha a largura de um palmo e estava preso à túnica por colchetes de ouro, juntamente com uma tira cor de jacinto que passava por anéis. Para que não visse a menor abertura entre esses anéis, uma fita, também cor de jacinto, cobria a costura. o sumo sacerdote trazia sobre cada um dos ombros uma pedra sardônica encastoada de ouro e essas duas pedras preciosas funcionavam como um colchete para fechar o éfode. Os nomes dos doze filhos de Jacó foram gravados nas sardônicas em língua hebraica, isto é, sobre a do ombro direito, os dos seis mais velhos e sobre as da esquerda os dos seis mais novos. Sobre essa peça chamada racional estavam presas doze pedras preciosas de extrema beleza que não tinham preço. Estavam colocadas em quatro linhas de três cada uma e separadas por pequenas coroas de ouro a fim de serem conservadas firmes e não caírem. Na primeira fila estavam a sardônica o topázio e a esmeralda. Na segunda o rubi o jaspe e a safira. Na terceira o mercúrio a ametista e a ágata. E na quarta a crisólita o oníquus e o berilo. Em cada uma dessas pedras preciosas estava gravado o nome de um dos doze filhos de Jacó que consideramos os chefes de nossas tribos. Esses nomes estavam escritos segundo a ordem de seu nascimento. Ora, como os colchetes eram muito fracos para sustentar o peso das pedras preciosas, haviam outros dois mais fortes atados à borda do racional perto do pescoço que sobressaíam do tecido e nos quais se passavam duas correntes de ouro que se uniam por um tubo nas extremidades dos ombros. As pontas superiores dessas correntes que caíam para parte de trás das costas atavam-se a um anel que estava por trás à beira do éfode e de todo o sustentavam para impedir que caísse. Um cinto de diversas cores tecido de ouro estava preso ao racional e o prendia todo atando-se por cima das costuras e daí pendendo para baixo. Todas as franjas estavam bem presas a ilhoses de fio de ouro. A tiara do sumo sacerdote era em parte semelhante à mitra dos sacerdotes. Tinha a mais porém uma outra espécie de toca por cima da de cor de Jacinto. Era rodeada por uma tríplice coroa de ouro onde havia pequenos cálices como os que se veem numa planta que os hebreus chamam Dakar e os gregos Iocianos vulgarmente chamada Jusquiame ou Anebane. E se alguém não a conhece bem para entender pelo que dissemos vamos descrevê-la. Ela tem ordinariamente mais de três palmos de altura. A sua raiz se parece com um nabo e as folhas como uma erva chamada rinchão. Possui uma pequena pele que cai quando o fruto está maduro. De seus ramos saem como que pequenas taças cálices do tamanho da junta de um dedinho cuja circunferência se parece mesmo com uma taça. Acrescentarei ainda para a compreensão dos que não conhecem essa planta que ela tem embaixo algo como uma meia bola que se estreita para cima. Depois alarga-se e forma como que uma pequena bacia semelhante ao centro de uma romã partida em duas onde se adapta uma coberta redonda tão bem feita como se a tivessem polido em redor e com recortes que terminam em ponta tal como se vêem nas romãs. Por cima dessa coberta ao longo das pequenas taças ela produz o seu fruto que se parece com a semente da erva chamada parietária e a sua flor é como a papora essa tiara ou mitra coroada cobria a parte posterior da cabeça e as têmporas em volta das orelhas pois esses pequenos cálices não rodeavam a fronte esta era rodeada por uma espécie de correia de ouro bastante larga sobre a qual em caracteres sagrados estava escrito o nome de Deus uau eram essas as vestes do sumo sacerdote e não deixaria eu de me admirar muito a esse respeito pela injustiça daqueles que nos odeiam e nos tratam como ímpios porque desprezamos as divindades que eles adoram pois se eles quiserem considerar com algum cuidado a construção do tabernáculo as vestes dos sacerdotes os vasos sacros de que se servem para oferecer os sacrifícios a Deus verão que o nosso legislador era um homem consagrado e que falsamente somos acusados pois é fácil de se ver por tudo que acabo de narrar que elas representam de algum modo todo o mundo pois das três partes nas quais o cumprimento do tabernáculo está dividido as duas em que é permitido aos sacerdotes entrar como se entraria num lugar profano significam a terra e o mar que estão abertos a todos os homens e a terceira parte que lhes é inacessível é como um céu reservado a Deus somente pois o céu é a sua morada os doze pães da proposição significam os doze meses do ano os véus tecidos de quatro cores indicam os quatro elementos pois o linho refere-se a terra que o produz e é da mesma cor e a púrpura significa o mar pois é tingida com o sangue de um certo peixe o escarlate representa o fogo a túnica do sumo sacerdote significa também a terra o jacinto que tende para a cor do azul representa o céu as sementes de romã os relâmpagos o som das campainhas os trovões o éfode tecido de quatro cores representa também toda a natureza penso que o ouro foi acrescido para representar a luz o racional que está no meio representa também a terra que está no centro do mundo e o cinto que o rodeia tem relação com o mar que circunda a terra quanto as sardônicas que servem de colchetes indicam o sol e a lua as outras doze pedras preciosas simbolizam os meses do ano a tiara sendo da cor do jacinto significa o céu sem que sem o que não seria digno de que ela se escrevesse o nome de Deus e a tríplice coroa de ouro representa por seu brilho a sua glória e a sua soberana majestade eis de que modo julguei dever explicar todas essas coisas a fim de não perder a ocasião nem neste lugar nem outros de fazer conhecer a grande sabedoria do nosso admirável legislador capítulo 9 Deus ordena Abraão sumo sacerdote 120 Êxodo 28 29 30 e 40 tudo estava preparado e não restava mais que consagrar o tabernáculo Deus então apareceu a Moisés e ordenou-lhe que fizesse a Arão seu irmão sumo sacerdote porque era mais digno que qualquer outro para esse cargo Moisés reuniu o povo falou-lhe das virtudes de Arão e do interesse deste pelo bem público que tantas vezes o fizer arriscar a vida e todos não somente concordaram com a escolha mas o aprovaram com alegria então Moisés assim lhes falou todas as obras que Deus havia ordenado estão terminadas segundo a sua vontade e segundo as nossas posses como vós sabéis ele quer honrar este tabernáculo com a sua presença mas é necessário antes de tudo ou mais criar o sumo sacerdote aquele que é o mais competente para bem desempenhar esse cargo a fim de que cuide de tudo o que se refere ao culto divino e ofereça a Deus os vossos votos e as vossas orações confesso que se essa escolha tivesse dependido de mim eu teria podido desejar essa honra seja porque todos os homens são naturalmente levados a desejar incumbência com honrosa seja porque vós não ignorais quantas dificuldades e trabalhos sofri pelo bem vós e da república mas Deus mesmo que destinou Arão há muito tempo para esse sagrado ministério conhecendo-o como o mais justo dentre nós o mais digno de ser honrado deu-lhe o seu voto e julgou em seu favor assim Arão oferecerá de hora em diante por vós orações e votos e Deus os escutará tanto mais favoravelmente quanto além do amor que vos tem eles lhe serão apresentados por aquele que Deus escolheu para ser vosso intercessor junto dele essas palavras agradaram bastante ao povo que aprovou por sufragios a escolha feita por Deus Arão era sem dúvida o que devia ser elevado a tal de alta dignidade quer por causa de sua descendência quer pelo dom de profecia que recebeu quer pela eminente virtude de Moisés seu irmão ele tinha então quatro filhos Nadab Abiú Eleazar e Itamar Moisés determinou que o resto do que se ofertara a construção do tabernáculo fosse usado para a confecção do que era necessário a sua cobertura bem como para se cobrir o candelabro de ouro o altar de ouro sobre o qual se fariam as insensações e do mesmo modo todos os outros vasos a fim de que quando se levassem essas coisas para o campo não fossem deterioradas pela chuva nem pela poeira nem por qualquer outro inconveniente do ar reuniu depois o povo e ordenou que cada um contribuísse ainda com meio círculo que é uma moeda dos hebreus cujo valor é de quatro dracmas áticas eles executaram a ordem imediatamente e então 605 mil e 500 homens deram essa quantia embora somente as pessoas livres e da idade de 25 anos até 50 anos tivesse contribuído esse dinheiro foi imediatamente empregado em benefício do tabernáculo 123 Moisés então purificou o tabernáculo e os sacerdotes deste modo tomou 500 ciclos de mirra escolhida e mesmo o mesmo peso de lírio roxo e a metade de canela e de bálsamo mandou bater tudo isso num rim de óleo de oliveira uma medida que contém dois coros áticos e com isso fez um bálsamo ou óleo que tinha ótimo perfume e com o qual ungiu o tabernáculo e os sacerdotes e assim os purificou ofereceu em seguida sobre o altar de ouro uma grande quantidade de excelentes perfumes que para não aborrecer o leitor não descreverei em particular e nunca deixou de queimá-lo duas vezes por dia para fazer a insensação antes do nascer do sol e ao seu acaso guardavam também o óleo purificado para alimentarem as lâmpadas do candelabro de ouro das quais três ardiam durante o dia e as outras três à tarde Bezalel e Aoliab empregaram sete meses para fazer as obras de que acabo de falar e então passou-se o primeiro ano depois da saída do Egito eram dois artifícios admiráveis principalmente Bezalel e eles por si mesmos inventaram várias coisas No começo do ano seguinte no mês em que os hebreus denominaram Nissan e os macedônios Chântico na lua nova foi consagrado o tabernáculo e todos os vasos que lá estavam Deus então deu a conhecer que não fora em vão que o seu povo trabalhara numa obra tão magnífica testemunhando o quanto ele lhe era agradável e como Deus queria lhe morar e dar-lhe a honra de sua presença Eis que de modo isso aconteceu O céu era sereno em toda sua extensão mas sobre o tabernáculo apareceu uma nuvem não tão espessa como as do inverno mas suficiente para impedir que se pudesse ver através dela e um pequeno orvalho caiu o qual significava para os que tinham fé que Deus lhes ouvira os votos e os honrava com a sua presença 125 Moisés depois de recompensar todos os operários cada qual segundo seu mérito ofereceu sacrifícios à entrada do tabernáculo como Deus lhe havia ordenado isto é um touro com um carneiro e um bode pelos pecados direi como se faziam essas cerimônias quando falar dos sacrifícios e enumerarei as vítimas que eram oferecidas em holocaustos e que deviam ser inteiramente queimadas e quais as que deviam ser comidas segundo a permissão da lei 126 Levítico 8 Moisés levítico 9 ordenou em seguida que se festejasse o sétimo dia em cada qual sacrificaria segundo as suas posses eles obedeceram com alegria e ofereceram vítimas a porfia as quais apenas eram colocadas sobre o altar e um fogo proveniente dele as consumia completamente de uma vez como se fosse um raio na presença de todo o povo 127 Levítico 10 Arão sentiu então a maior dor que podia sentir um pai como tinha alma elevada julgou que Deus havia permitido e suportou a generosamente Nadab e Abiú seus dois filhos mais velhos tendo oferecido outras vítimas que não as determinadas por Moisés a chama se lançaram contra eles com tanta violência que lhes queimara o estômago e o rosto e eles morreram sem que fossem possível socorrê-los Moisés determinou que o pai e os irmãos lavassem os corpos levassem os corpos para fora do acampamento a fim de serem sepultados honrosamente e embora todo o povo chorasse essas mortes tão inesperadas proibiu-lhes que os lamentasse de modo a ensinar-lhes que tendo sido alguém honrado com a dignidade do sacerdócio a glória de Deus lhe devia ser mais sensível que o afeto particular 128 esse santo e admirável legislador recusou em seguida todas as honras que o povo lhe queria conceder para entregar-se totalmente ao serviço de Deus não subia mais ao monte Sinai para consultá-lo mas entrava no tabernáculo a fim de ser instruído por ele em tudo o que devia fazer continuou sempre por modéstia quer no vestuário quer em tudo ou mais a viver como um homem simples sem ser diferente dos outros exceto no cuidado que tinha da república dava por escrito ao povo as leis e as regras que deviam observar para viver em reunião e em paz ser agradável a Deus e eles nada faziam em tudo isso que não fosse conforme as ordens que dele recebiam 129 a seu tempo falarei dessas leis é preciso porém acrescentar aqui uma coisa que eu havia omitido no que se refere às vestes do sumo sacerdote e que Deus para impedir que os que usassem essas vestes tão santas e tão magníficas pudessem abusar dos homens sob pretexto do dom da profecia jamais lhes honravam os sacrifícios sem dar sinais visíveis de sua presença não somente ao seu povo mas também aos estrangeiros que lá se encontrassem quando lhe aprazia fazer esse favor uma das duas sardônicas de que falei e de cuja natureza seria inútil dizer algo porque todos as conhecem bastante a que estava sobre o ombro direito do sumo sacerdote lançava tal claridade que podia ser percebida de muito longe o que não lhe sendo natural e não acontecendo fora da ocasião deveria causar admiração àqueles que fingem parecer sábios pelo desprezo que voltam à nossa religião eis porém aqui outra coisa ainda mais admirável é que Deus se servia ordinariamente dessas doze pedras preciosas que o sumo sacerdote trazia sobre o seu esseno ou racional para presagiar a vitória pois antes que se levantasse o acampamento dela saía tão viva a luz que todo o povo ficava sabendo que a soberana majestade estava presente e prestes a ajudá-los isso faz com que todos dentre os gregos que não tem aversão pelos nossos mistérios e se persuadiram pelos seus próprios olhos desse milagre chamem o essém de logião que significa oráculo ou racional mas quando comecei a escrever isso havia duzentos anos que essa sardônica e esse racional não lançavam mais tal resplendor e luz porque Deus está irritado conosco por causa de nossos pecados como direi em outro lugar vou agora retomar o fio da minha narração 130 o tabernáculo foi consagrado e terminaram-se todas as coisas referentes ao serviço de Deus o povo fora de si pela alegria de ver que Deus se dignava morar no acampamento e ficar no meio deles só pensava em entoar cânticos em louvor seu e em oferecer-lhe sacrifícios como se não houvessem mais perigos nem males a temer e se tudo fosse suceder-lhes dali por diante segundo desejasse as tribos em geral e cada um em particular ofereciam presentes a sua adorável majestade os doze chefes e príncipes dessas tribos ofereceram seis carros atrelados cada um com dois bois para levar o tabernáculo e cada um deles ofereceu ainda um vaso do peso de 70 ciclos uma bacia do peso de 130 ciclos e um turíbulo que continha dez dáricos que se enchiam de diversos perfumes o vaso e a bacia serviam para pôr-se a farinha misturada com óleo que se usavam no altar dos sacrifícios para a expiação dos pecados oferecia-se em holocausto um novilho um carneiro e cordeiros de um ano juntamente com um bode cada um desses príncipes ofereciam também outras vítimas a que chamavam salutares e que consistiam em dois bois cinco carneiros cordeiros e cabritos de um ano isso faziam por doze dias em seguida cada um somente no seu dia Moisés como eu disse não subiu mais o monte Sinai no entanto entrava no tabernáculo para consultar a Deus e saber dele que lei que iria estabelecer essas leis foram tão excelentes que só podiam ser atribuídas a Deus e nossos antepassados as conservaram tão religiosamente durante alguns séculos que nunca julgaram que os prazeres da paz ou as necessidades da guerra os pudessem tornar desculpáveis se as violasse mas me reservarei para falar disso num trabalho a parte continua no próximo capítulo e no próximo capítulo Obrigado.